Projeto Guriri Criativo, uma iniciativa com apoio do FUNCultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo, com oficinas de audiovisual, design, música e culturas tradicionais. A proposta é desenvolver um bate-papo sobre audiovisual. Uma outra vertente é isso, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, está aberto aí para vocês fazerem alguma pergunta, não há problema nenhum não, tá gente? Eu só estou seguindo assim para ser rápido com vocês, para não demorar. E uma outra coisa, nós vamos fazer dois encontros pelo Meet ou pelo Airbuy, para que vocês possam ver alguns exemplos e ficar mais descontraído, vocês poderem ter o produto visual com mais qualidade, ver alguns modelos e tal. E o Instagram é um pouco limitado nesse sentido, para a gente mostrar muita coisa aqui. A gente procura ser o mais breve possível para vocês poderem adquirir a informação ou trocar aqui informação no que for preciso. Então, uma das coisas básicas que eu procuro orientar nessa compreensão é essas três fases, a gente precisa dessas três fases. A pré-produção, a produção propriamente de finalizar o nosso produto. E aí, com isso, a gente já tem um núcleo funcionando. E aí, a gente precisa ter uma, vamos dizer assim, um desejo de dar continuidade a essa produção. E aí, a gente precisa entrar num campo que é o campo da comunicação, que é o campo da informação, é o campo do marketing, é o campo do audiovisual como um todo. E aí, nós vamos ter que ter uma consciência sobre alguns conceitos, sobre essa questão do ciberespaço. Como é que eu vou fazer isso sozinho? Como é que eu vou fazer isso se eu não estiver integrado com algum produto, ou integrado com alguma organização, ou com um grupo, ou com pessoas, para poder fazer? Aí é que vem a ideia da rede. Então, a nossa ideia é que a gente possa criar uma rede e essa rede vai atender conforme o interesse de cada um. Então, por exemplo, um quer fazer um trabalho, quer ganhar uma experiência porque ele vai fazer uma faculdade de cinema, ou de audiovisual, ou de comunicação, ou de marketing. Ótimo, beleza, não há problema nenhum. É uma experiência. É uma experiência, adquirir um conteúdo. Conteúdo ali para você poder ter uma base, para quem, às vezes, até não tem experiência nenhuma. E para quem já tem experiência, bacana, vou ganhar uma experiência no território de Guriri. E só para poder também tranquilizar as pessoas que estão um pouco mais distantes, às vezes, da ilha de Guriri, que fica localizada no norte, Catexaba. É que aqui tem um potencial turístico muito interessante. Aqui a gente tem turismo cultural, turismo ambiental, tem todo um contexto aqui muito interessante. Mas estamos abertos para intercâmbio também com outras localidades. Nós tivemos um encontro aqui no nosso podcast, em que uma parceira nossa de Vitória se colocou à disposição para também fazer um bate-papo, um bate-papo também em Vitória, Vitória, capital do Espírito Santo. Então, aqueles que desejarem conhecer a capital e quiserem participar, lá o Instituto Amemais, que fica localizado às margens também do Rio Santa Maria, que é uma paisagem lindíssima, também está à disposição para a gente fazer esse intercâmbio, promover lá essas três etapas para poder a gente criar um produto. Lá ele tem uma paisagem maravilhosa, para quem conhece Vitória, ele fica ali margeando por trás da Universidade Federal do Espírito Santo e vai subindo a serra. É um rio muito interessante e essa comunidade Santa Marta fica localizada às margens do Rio Santa Maria, muito lindo local, igual o Mariricu também, um rio maravilhoso aqui para a gente fazer, várias comunidades aqui, ribeirinhas para a gente explorar aqui a questão do audiovisual. E seja bem-vindo aí, Zulu King, DJ Netdred aí, bacana. Ó, chegando aí, Zulu, bacana. Zulu já foi oficineiro aqui do Projeto Guriri Criativo, fez uma oficina de design, falando de design, identidade visual, chegando aí para a gente. Legal, legal. Estava ouvindo as suas... Eu estava na sua live lá, ouvindo as suas músicas lá. Muito bom, muito bom, Zulu. Legal mesmo. Bacana. E aí, nesse contexto, eu acho que assim, para a gente ficar bem breve, esse projeto, a ideia é fazer uma transversalidade, uma transversalidade, tanto com a questão do terceiro setor, das organizações, para quem gosta de trabalhar com organizações, ou um trabalho de produção cultural, para quem quer se agregar e arrumar parceiros bons, ou arrumar atividades profissionais, ou querer desenvolver projetos, ou queira, né, arrumar serviço, vamos dizer assim, né, prestação de serviço, ou quer mostrar seu serviço, né. Hoje é o dia internacional do rap, segundo Zulu King, DJ Netdred aí, que está presente aí, fazendo um som em homenagem ao rap. Não, eu estava curtindo lá o net, estava curtindo lá. É porque o som faz parte, né, do audiovisual. Então, o audiovisual, ele tem o tempero do som, a gente não pode deixar de falar no som. Então, nessa transversalidade, só para pegar o contexto aqui, para a gente concluir o bate-papo aí, para passar aí a interatividade para quem desejar. As inteligências coletivas, é um dos princípios que a gente quer desenvolver com o grupo. São as inteligências coletivas. Autonomia, né, lembrando aí o Paulo Freire, né, pedagogia da autonomia. É gerar o conhecimento, trocar conhecimento, todos, cada um colaborando com um pouquinho de conhecimento, para que todos possam colaborar. E aí, a gente também tem os princípios que a gente procura também, no contexto da oficina de audiovisual, passar, que é o contexto da economia criativa. Passar algumas técnicas e trocar, aprender também com todos que estão participando. E, ao mesmo tempo, também promover a economia criativa e solidária, de um modo geral. Então, o que a gente está fazendo é, mais ou menos, esse contexto, dentro do projeto da criação do trabalho. E aí, nisso aí, você vai fazendo a transversalidade com várias áreas, com a arte, com a cultura, com a tecnologia, com outros projetos, criando empreendedorismo. Então, nesse contexto, é o que a gente quer desenvolver. Então, a proposta do núcleo é essa, é criar uma rede de pessoas, de fazedores, que queiram desenvolver atividades de produção audiovisual, através da nossa rede, que é a Rede Empreender, e dentro do território de Guriri, dentro do território aqui no norte do Estado, ou fazer intercâmbio com a gente. Entendeu? Então, a gente está aberto a intercâmbio. Então, Vitória, lá, já tem o NET, e tem o pessoal do Instituto Mais, interessado em fazer esse intercâmbio. O NET faz parte da Universal Zulu Nation, que é uma instituição reconhecida internacionalmente. Então, a partir dessas atividades aí da oficina de audiovisual, nós vamos promover, através do MIT, algumas atividades, porque é mais interessante, porque a gente pode passar alguns exemplos de vídeo, passar alguns videoclipes, passar algumas coisas para o pessoal poder exercitar. Então, a primeira fase, a gente, tecnicamente, nós vamos falar mais de, vamos dizer assim, de roteiro, trabalhar com a parte, vamos dizer assim, a parte técnica do fazer. O roteiro, ele é um pontapé, vamos dizer assim, inicial. Então, a gente precisa ter essa compreensão básica que os participantes, os fazedores de cultura, eles vão ter que ter uma noção básica do roteiro, como é que eu vou participar do trabalho sem uma noção de roteiro. Então, a gente tem que, pelo menos, dar uma noção básica de roteiro para que você possa ter. Porque o roteiro, quando você está fazendo um trabalho mais simplificado, o roteiro é como se fosse a caneta, você está escrevendo a história. E a câmera, ela também passa a ser a caneta, passa a ser a tinta. Então, você está desenhando ou está escrevendo a história. Então, aí, o audiovisual, ele é mais ou menos isso. Ele não é uma coisa estanque, parada ali. E hoje, com a dinâmica das redes sociais, com a dinâmica das novas tecnologias, o audiovisual, ele hoje está em, vamos dizer assim, evidência, porque não há uma atividade profissional que não use o audiovisual como algo básico, né? Da forma mais simples que você quiser fazer, você pode fazer. E da forma mais sofisticada também. Então, você pode ter um leque de opções muito grande, né? Então, a gente tem aí para conceitualizar, conceituar a questão do audiovisual, conceituar o que é comunicação, a criatividade, a cultura. Aí, nós vamos cair nesse contexto aí para a gente poder empreender, mas a partir de uma questão que é a partir do roteiro. Então, a sua ideia, eu quero fazer um filme ou uma produção a partir de tal ideia. É possível? Vamos estruturar, vamos pensar, vamos analisar, vamos ver qual é a proposta, como podemos fazer. Dá um salve, um boa noite aí para a Freitas, é isso? Freitas.view. Seja bem-vindo aí, bacana, isso é bom. Seja bem-vindo, estamos falando de audiovisual, produção audiovisual. E o contexto é formar um núcleo de produção. Os interessados aí em participar, nós vamos deixar o link em contato com a gente aí, nós estamos organizando uma produção audiovisual. e a ideia é fazer dentro do território de Guriri, norte do Espírito Santo. Criar um intercâmbio aí com o Brasil, com o Estado, com outras cidades, com quem quiser fazer esse intercâmbio com a ilha de Guriri, no norte, Capixaba, para criar uma produção audiovisual, uma produção de design, uma produção musical, uma produção de cultura, um núcleo de produção. E Freitas, viu de Vilma, escritora de Linhares, bacana, parabéns aí. Linhares tem um contexto também superinteressante, com várias manifestações folclóricas, várias histórias contextualizadas lá naquele rio bacana, as próprias comunidades. Nós passamos também em um território de Linhares, que é muito rico, cheio de histórias mesmo. Aí é um ponto que nós poderíamos mesmo fazer um intercâmbio com Linhares para se promover aí uma série de roteiros de produção audiovisual, para que provocar, mesmo que faça de um ponto de vista, como realizador audiovisual. Não precisa fazer uma produção cara, mas exercitar, criar produtos audiovisuais. Eu defendo essa ideia nesse sentido. E uma coisa bacana também, dentro do contexto, é que a gente quer que esse núcleo de produção possa fazer intercâmbio com várias cidades e locais, tanto na vir conhecer Guriri, quanto ao contrário também, a gente levar uma equipe para conhecer e promover também essa troca de experiência com outras localidades. O pessoal, nas nossas intervenções aqui no Instagram, com nossos podcasts, com nossos videocasts, nós temos conquistado algumas ousadias de fazer esses intercâmbios e tem chegado gente de tudo que é lugar. Isso aí, para a gente, foi muito bacana. Do ponto de vista da comunicação, nós também vamos abordar alguns pontos para que as pessoas possam ter uma noção, porque senão fica uma questão do audiovisual perdida dentro de um contexto que a pessoa, às vezes, se ela quiser fazer alguma coisa do ponto de vista profissional, acha que isso não se encaixa, porque fica muito encaixado numa questão, na caixinha da arte. E não é só isso. Além dela ser uma arte muito interessante, com alta questão tecnológica, mas tem todo um contexto. Uma boa noite também para Elvira Alves 7, que também entrou aí, e aí e aí e aí